Ninguém foi passeado quando o maior policial protestou pela morte de rico Quando eu vi ele passeado contra a violência passiva eu não tenho vontade de sair naquela porta está naquela porta está naquela porta está naquela porta O que é que ele levanta para sua vida na morte comigo? Ele trouxe seu amigo no policial de verdade. Vai, 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 vai! Luca Paulo 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 Distrique Amando A Defensão A Defensão